Nepotismo nada mais é do que o ato de favorecer parentes na ocupação de cargos públicos e políticos. É aquela prática muito antiga de dar preferência na contratação e progressão a alguém da família em vez de a uma pessoa mais qualificada. Hoje, quando falamos em nepotismo, nos referimos à ocupação de cargos públicos. A origem do termo, entretanto, remonta ao período do Renascimento, quando o Papa costumava distribuir cargos eclesiásticos aos sobrinhos, chamados de nepotes. Ao explicar princípios como o de legalidade, impessoalidade e moralidade, a Constituição de 1988, em seu artigo 37, avançou no sentido de coibir o favorecimento de parentes na administração pública. Acionado para julgar se determinadas contratações feriam esses princípios, o STF avocou sua competência para legislar e, em 2008, proibiu categoricamente essa prática nos três poderes da União, Estados e Municípios. As vedações à contratação de parentes na administração pública é o tema deste programa Conexão Servidor. Vamos às perguntas? Até que grau de parentesco se considera que há nepotismo? A súmula vinculante número 13 do STF proibiu a contratação de parentes, incluindo cônjuge ou companheiro, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança ou função gratificada. O presidente, o governador, o prefeito e demais autoridades não podem nomear um parente de primeiro, segundo ou terceiro graus para um cargo comissionado. Também não podem ser nomeados para cargos em comissão parentes até terceiro grau de servidores com cargo de direção no âmbito da mesma pessoa jurídica em que a vaga será preenchida. Por exemplo, se o marido ocupa um cargo de chefinho em uma secretaria de Estado, a sua esposa não poderá assumir cargo em comissão naquela mesma secretaria ou ainda em outra secretaria estadual. Para entender melhor essas vedações, vale a pena relembrar rapidamente as relações familiares. Temos duas formas de parentesco, por sangue e por afinidade. Os parentes com sanguíneos são os pais, filhos, avós, netos, irmãos, bisavós, bisnetos, tios e sobrinhos e seus cônjuges. Já os parentes por afinidade são os sogros, avós e bisavós do cônjuge, enteados, gênios e noras, netos, bisnetos do cônjuge, punhados, tios e sobrinhos do cônjuge. A contratação de qualquer um desses parentes para o exercício de cargo em comissão está terminantemente proibida. Interessante observar que o primo é um parente de quarto grau, o que significa que não está enquadrado na situação de nepotismo. Mas e os cargos de natureza política? A súmula vinculante número 13 do STF não se aplica a cargos de natureza política, como a de ministros e de secretários de Estado. Nesse sentido, não há impedimento para que uma autoridade nomeie como ministro ou secretário um parente próximo, como é o caso de um filho, pai ou neto. Ocupo um cargo em comissão na Secretaria da Saúde. Meu irmão foi convidado para exercer um cargo de direção no Hospital das Clínicas de São Paulo. Há algum impedimento? Nesse caso, não há vedação, pois se trata de duas unidades com diferentes personalidades jurídicas. O Hospital das Clínicas é uma autarquia e tem CNPJ próprio. Já a Secretaria da Saúde é um órgão da administração direta. Ele não poderia ocupar outro cargo em comissão na Secretaria da Saúde ou em outra qualquer secretaria do Estado, já que todas as secretarias estaduais têm a mesma personalidade jurídica. O que é nepotismo cruzado? Nepotismo cruzado nada mais é do que o ajuste entre as partes por meio de designações recíprocas. Por exemplo, quando um gestor público promove ou contrata o parente de outro gestor público cúmplice e esse, por sua vez, deverá, como agradecimento, contratar ou promover um parente próximo do gestor que o ajudou. O nepotismo cruzado é mais difícil de ser detectado, mas também é proibido pela súmula número 13 do STF. Existe diferença entre nepotismo e favoritismo? Ao contrário do nepotismo, no favoritismo simples, a pessoa favorecida por um cargo ou promoção não tem relação de parentesco com a autoridade. Ele ocorre quando a nomeação ou a progressão de um servidor se baseiam essencialmente em laços de afinidade. Daí o nome coleguismo, pelo qual também é conhecido. Assim como o nepotismo, o favoritismo é contrário à profissionalização da administração pública e prejudica, sim, a qualidade dos serviços prestados. Afinal, a capacidade técnica é desconsiderada, ao passo que os laços pessoais de afinidade passam a ser o critério principal, se não o único, na escolha do ocupante de um cargo público. No caso de um chefe iniciar um relacionamento e se casar com outro servidor ocupante de cargo em comissão, o casal pode continuar ocupando esses cargos comissionados no mesmo órgão? Não importa se a formação do vínculo de parentesco é anterior ou posterior à ocupação dos cargos em comissão. Mesmo que não haja hierarquia entre esses servidores, estabelecido o vínculo de casamento ou união estável, a situação é configurada como nepotismo e a administração pode, a seu critério, exonerar um dos servidores. Ingressamos meu irmão e eu no Estado por meio de concurso público. Ele na Secretaria da Fazenda e eu na Secretaria da Educação. Ocupamos, nesses mesmos órgãos, cargos de direção. Nossa situação pode ser configurada como nepotismo? Não, esse caso não configura nepotismo. Se ambos forem ocupantes de cargo efetivo ou admitidos pelo regime da Lei 500 para exercício de função, atividade ou de natureza permanente, vocês podem assumir, sem problema, cargos de direção no âmbito da mesma pessoa jurídica. O nepotismo é crime? Não é considerado um crime, mas se comprovada a intenção de dar privilégio a parentes, o agente público pode ficar sujeito à ação civil pública por cometer improbidade administrativa. E essa sim é um crime. Sendo confirmada essa ação, o servidor público poderá ter de ressarcir integralmente o dano público causado e poderá também perder o seu cargo e os direitos políticos durante um prazo de 3 a 5 anos. Para garantir a aplicação da súmula número 13, a nomeação em um cargo em comissão no governo do Estado de São Paulo exige que o interessado assine uma declaração de que não possui cônjuge, companheiro ou parente de até terceiro grau investido em cargo em comissão. E se houver dúvidas em relação a casos controversos, se uma situação pode ou não configurar nepotismo, o órgão de RH deve procurar a Unidade Central de Recursos Humanos da Secretaria de Planejamento e Gestão. Bom, eu fico por aqui. Até o próximo Conexão Servidor.